Música Homem que passou 11 anos preso aguardando o julgamento tem liberdade concedida pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Ao julgar abescorpos impetrado contra a decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o colegiado, por unanimidade, concedeu relaxamento de prisão para um homem que estava preso preventivamente há 11 anos por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e associação criminosa. Alegando que o réu responde a outros processos criminais e que o caso dos autos envolve mais de 40 acusados, o Tribunal de Justiça de Pernambuco negou o pedido de liberdade apresentado pela Defensoria Pública do Estado. Ao STJ, a Defensoria reiterou que o excesso de prazo para o término da instrução do processo afronta o princípio da razoabilidade. A 6ª turma confirmou decisão liminar do ministro Rogério Schietti Cruz, que já havia concedido liminar para que o réu aguardasse em liberdade do julgamento definitivo do abescorpos. O relator considerou manifestamente desproporcional o tempo de prisão preventiva do acusado. Schietti apontou que, apesar do processo ser complexo, não é razoável a manutenção da prisão cautelar por mais de 11 anos. Prazo que é superior ao somatório das penas mínimas previstas para cada um dos delitos imputados ao réu, que totaliza 10 anos e 4 meses. A 6ª turma, considerando que tem sido recorrente no STJ o reconhecimento de excesso de prazo em processos criminais provenientes de Pernambuco, encampou proposta do relator para determinar que a situação seja comunicada à Corregedoria Nacional de Justiça para a adoção das providências cabíveis.